Quando você vier a São Luís, que esse sentimento te receba, esse clima de pertencimento que é nosso. Fim de semana pra você dançar, fim de semana pra você regar. Com as pedras maneiras de um clube de reggae, 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 tiri. Fim de semana pra você regar, com as pedras maneiras, com a tribo de Jean. Tópicos, ondas, praia, reggae, reggae, reggae. Queto, queto, reggae, reggae, reggae. Queto, queto, São Luís, Jamaica. Queto, queto, reggae, reggae. Queto, 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 São Luís, Jamaica. Queto, 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 qu Tire O fim de semana Pra você regar Com as pedras maneiras Com a tribo de Já Trópicos, ondas Praia, reggae Reggae, reggae Quieto, quieto Reggae, música Quieto, quieto São Luís, Jamaica Quieto, quieto Reggae, música Quieto, quieto São Luís, Jamaica Ila raggae Ila raggae Ila raggae Reggae, 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 reggae Reggae, reggae Reggae, 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 reggae Esse ritmo aqui é nosso Pra tocar o seu coração Tocar o seu coração Hey, go! Hey! Hey, go! Hey! Hey, go! Hey, go! Hey! Hey, go! Hey! Já faz um tempo que eu não te vejo Meu coração é uma teixinha de segredos musicais E quando toca, eu te percebo Peito brinquedo que começa a saltitar Já faz um tempo que eu não te vejo Meu coração é uma teixinha de segredos musicais E quando toca, eu te percebo Peito brinquedo que começa a saltitar Volta minha menina e me tira no morão Oh, dança, bailarina Oh, dança, bailarina Dentro do meu coração E o meu pão barriga na varinha de condão E o meu pão barriga na varinha de condão Que brincou de ilumina e me tira no morro Já faz um tempo que eu não te vejo Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Quem vem a São Luiz, quem vem ao Projeto Reviver e tantos outros cantos da nossa cidade, também curte ritmos eternos como esses. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Escuro Mas deixo As luzes Acesas Agora O que foi escondido O que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Temos 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 jovens jovens Temos jovens jovens